Olá, seres de luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado, orações e magias. Eu sou o Dri e a nossa oração de hoje é para ele sofrer por você. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra. Você já está cansada de sofrer por amor? Então baixe o meu e-book que eu preparei para você com feitiços e simpatias muito poderosas para você mesmo fazer na sua casa. Você tem esse poder. É só baixar o e-book que está aqui na descrição deste vídeo. Faça você mesmo as suas próprias amarrações amorosas. Você tem esse poder. Vamos orar? Faça esta oração por três dias seguidos. Rezo hoje com muita fé na poderosa Pomba Gira Cigana da Estrada e em todos os seus verdadeiros poderes para que ele interceda a meu favor e a favor da minha vida amorosa, sentimental e íntima. Rezo para que faças, diga o nome da pessoa, chorar por mim ainda hoje, com toda a tua força, com toda a tua vontade. Ele que chore desesperadamente sem conseguir parar por perceber que está me perdendo e por ver que me fez sofrer todo este tempo em que andei atrás dele. Que chore e que sofra todos os segundos da sua vida. Que ele sinta saudades, que sinta amargura e que sinta que tudo está perdido entre nós. Tudo isto para que ele finalmente perceba quem eu realmente sou e que realmente precisamos estar juntos para sermos verdadeiramente felizes. Rezo esta oração para que ele chore, para que desespere e que sinta a minha falta ainda hoje. Gratidão, Pomba Gira Cigana da Estrada. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito.